Música Vamos falar sobre a política da Paraíba com Arimatéa Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite para você, telespectador do Itararé Notícias. A possibilidade cogitada publicamente esta semana pelo deputado estadual Manoel Lodugério de migrar do bloco de oposição para a base governista, em função da perspectiva de apoio à reeleição do governador João Azevedo, não causou muita surpresa na bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Pelo menos essa foi a impressão que se obteve a partir das declarações de Tovar Correio Lima, deputado do PSDB. Tovar, em entrevista ao Itararé Notícias, recordou que desde o início da atual legislatura, Manoel Lodugério já vem votando repetidamente com base na orientação da bancada governista. Vamos conferir. De fato, ontem eu vi pela imprensa, eu ainda não falei do deputado Manoel Lodugério, vi pela imprensa que ele deu algumas declarações em favor do governador João Azevedo. Hoje pela manhã, na sessão da Assembleia Legislativa, ainda tivemos um debate, mas muito rápido, e não sobre esse assunto. A bancada de oposição, na verdade, a gente conta com a independência do deputado Manoel Lodugério. Já de muito tempo, o deputado Manoel Lodugério vem votando com o governo e ora com a oposição, mas muito mais com o governo, então a gente aceita uma certa independência do deputado Manoel Lodugério e não na oposição. Então, eu poderia dizer que não é oposição raiz. A gente não contabiliza, quando a gente vai fazer a contagem dos votos, para derrubar qualquer matéria, a gente não contabiliza com o voto do deputado Manoel Lodugério há muito tempo, justamente pela sua independência. É bom lembrar, cheio de telespectadores, que atualmente a bancada governista na Assembleia Legislativa tem aí algo em torno de 24, 25 dos 36 deputados estaduais. O núcleo do agrupamento oposicionista a essa altura está restrito a seis deputados. Valver Vigulino, do Patriota, do PSDB, Tová Corrêa Lima, que acabamos de escutar, e a deputada Camila Toscano, o Carlos Gilberto, do PSL, que é a atual líder desse bloco oposicionista, além do Anderson Monteiro e de Moacir Rodrigues, também do PSL. E tem três deputados com uma situação indefinida, ora votando com o governo, ora votando com a oposição, que é justamente a bancada do Progressistas, formada pelo Galego de Sousa, que inclusive está momentaneamente licenciado, pela doutora Paula, que é esposa do prefeito José Aldemir, da cidade de Cajazeiras, e ainda pela Jane Panta, que é esposa do prefeito de Santa Rita. Para você, boa noite e até amanhã.